Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer esse modelinho. Tá? É o tamanho G, né? Como vocês sabem, é o tamanho que eu uso para poder colocar no meu rosto, né? Mas eu tô deixando aqui embaixo, no link, moldes em PDF, o G e o M, tá? Tá? Inclusive, eu tô explicando no passo a passo como fazer para aumentar isso aqui para a GG. E eu vou ensinar no passo a passo a fazer esse molde, tá? Quem quiser participar do grupo Lulamper Moldes, o link também está aqui embaixo. Tá escrito assim, link para o grupo Lulamper Moldes. Clica nesse link e lá vai aparecer participar do grupo. Clica nesse botãozinho, tá? E aí eu aprovo com muito prazer. Mas você precisa se inscrever no meu canal, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? E agradeço a todos vocês que estão inscritos. Um grande beijo. Me sigam no Instagram, tá? Que isso é muito bacana, eu gosto bastante. E você, mais uma vez, que gosta do que eu faço, mas mesmo que não queira participar do grupo, se inscreva no meu canal, tá? Que isso ajuda muito no crescimento do canal. Tá? Então, um grande beijo para vocês e vamos começar. Então, vamos fazer o molde do G, tá? Mas mesmo assim, estão aqui abaixo no link para baixar o molde em PDF, tá? Tamanho G e M, tá? O G porque é o tamanho que eu uso, só não pude experimentar para vocês verem, tá? Então, vamos precisar cortar um retângulo de 15 por 17 centímetros, tá? 15 é a largura, tá? Que depois vai ter a dobra do tecido aqui. Então, na parte superior, né? Que é a parte do nariz, vocês vão medir daqui pra cá, 3 centímetros e meio. E marca. 3 centímetros e meio. Daqui pra cá, 5 centímetros e meio. E marca. Aqui embaixo, na parte do queixo, vocês vão medir dessa lateral pra cá, onde vai ser a dobra do tecido, 2 centímetros e meio e marca. Dessa lateral pra cá, pra cima, vocês vão marcar 4 centímetros. E marca. Daqui, da lateral, né? Onde vai ficar a orelha, onde vai encaixar na orelha, nós vamos marcar, dessa base pra cá, 4 centímetros e meio. Marca. Da onde eu marquei 4 centímetros e meio pra cima, vamos marcar 6 centímetros e meio. 6 centímetros e meio. Agora. Vamos fazer isso. Vamos começar aqui pela parte do nariz. Aonde eu marquei 5 centímetros e meio, vocês vão descer 1 centímetro. Descer 1 centímetro. Faz isso aqui. Olha, desse cantinho, aonde é a dobra do tecido, né? Pra cá. Vamos fazer... Isso aqui. E aonde eu marquei 3 e meio, faz a mesma coisa, até aqui. Pronto. Feito isso... Agora, nós vamos fazer isso aqui. Dessa parte pra cá, onde eu marquei os 5 centímetros e meio, nós vamos dar, assim, uma leve curvinha, tá? Uma leve, muito leve. Opcional. Quem não quiser fazer essa curvinha, deixa retinho, tá? Agora, vamos aqui pra baixo. Aonde eu marquei 4 centímetros e... 4 centímetros e 2 e meio, eu vou fazer... Um risco. Pronto. Da onde eu marquei 2 centímetros e meio e 4 e meio, faço outro risco. Pronto. Vamos, agora, fazer isso. Nesse risco que eu passei, eu vou medir. Daqui pra cá, deu 13 ponto... 13 ponto 3. Então, eu vou colocar... 6 e 65. Aqui. E vou subir 1 centímetro e meio. Pronto. Aí, eu vou fazer isso aqui. Fazer o mesmo que eu fiz lá em cima. Vou... Fazer os encontros aqui das marcações. Pronto. Aí, só é fazer isso aqui, ó. Pronto. Agora, aqui aonde eu fiz essa linha, que eu marquei de 2 e meio... Pra 4, aonde vai ficar a dobra, que é a parte do queixo... Nós vamos, olha, daqui eu marquei 2 e meio, nós vamos subir 2 e meio. E marca. Pronto. Agora. Daqui... Do 2 e meio, aos 4 e meio, onde eu fiz a linha, e fiz essa parte aqui já, nós vamos entrar 1 centímetro e meio. Olha, nessa linha aqui, aonde eu marquei esse 1 centímetro e meio. Entrei 1 e meio. 1,5. Aonde eu marquei os 6 centímetros e meio, e o 1 centímetro e meio, eu vou fazer isso aqui. Isso é a lateral. Pronto. Fica assim. Agora, eu vou fazer isso. Observem aqui. Eu marquei essa linha. Eu vou pegar a régua, colocar exatamente do ladinho, na mesma posição desse risco que eu fiz agora, dos 6 e meio por 1 e meio, e vou fazer um risco assim, ó. Pra ter uma base. Opa, tem que fazer um pouco mais embaixo, porque a posição que eu estou aqui, aí dificulta um pouco, mas é mais abaixo esse risco. Pronto. Esse aqui a gente esquece, porque tem que ser daqui pra lá. E ele tem que ficar nessa posição assim, ó. Eu coloquei aqui, olha, a régua dessa forma, tá? E subir. Aí, eu venho acompanhando essa mesma marcação, eu vou medir 3,5 centímetros. Aqui. Pronto. Agora, eu vou marcar desses 3,5 centímetros até esses 2,5 centímetros que eu fiz aqui na perda dobra do tecido, nós vamos fazer isso, olha. Então, eu vou juntar e riscar essas marcações, fazer o risco. Fica assim. Desse risco de eu marquer os 3,5 pra cá, eu vou marcar 7,5 centímetros. Pronto. 7,5 centímetros. Pronto. Desses 7,5 centímetros, eu vou riscar até aqui, aonde eu deixei esses 3,5 centímetros, que é a lateral da máscara. Eu vou riscar. Pronto. Risquei. Agora, eu vou medir daqui, da onde eu risquei pra cá, vai dar 11,5 centímetros. Então, vai ser 5,75. Pronto. E eu vou descer pra cá, meio centímetro. Tô descendo, gente, tá aqui, ó. Desses meio centímetro aqui, eu vou ligar aqui pra cima. Vou fazer esse risco. Aí, eu faço um risco aqui pra baixo também, desse meio centímetro, vou riscar até aqui. Bem na marcação dos 7,5. Só que aqui eu vou fazer isso. Eu venho aqui fazendo uma curva também. Uma curvinha bem levezinha, tá? Olha, daqui, só daqui, dessa metade, pra baixo. Pronto. Fica assim. O molde está pronto, tá? Agora, vamos cortar. Esse aqui é o G, aqui é dobra do tecido. Agora, nós vamos cortar. Gente, ficou assim o molde, tá? Aí, eu vou cortar do mesmo tamanho. Vou cortar duas peças, principal e forro, ok? Gente, olha aqui o molde. Dobrei o tecido, direito com direito aqui, tá? Tô usando tricoline, tá? De algodão. E posicionei esse molde e risquei. Risquei todo ele. Nessa parte de baixo, tu pode ver, podem ver que eu risquei e cortei. A única parte que eu não cortei, ainda, foi nessa parte do queixo. Aqui, ó. Que eu fiz o risco, tá? Agora sim, eu vou cortar deixando folga para costura. Tô deixando aqui um pouco menos de um centímetro. E quando costurar, vai costurar essa aqui por cima desse risco, tá? Dessa marcação. A mesma coisa eu fiz no forro. Agora, eu vou usar o elástico que não é regulável, ele é presinho. Quem quiser usar o elástico regulável, só é aumentar aqui um centímetro e meio. Só é medir, medir e aumentar, continuar esse risco aqui, ó. Só isso, gente, tá? Elástico. Nós vamos precisar... Pro meu rosto, eu tô usando dois elásticos que medem. Eu tô usando o número seis. Treze centímetros. Pronto. Agora, outro detalhe. Vocês vão fazer isso aqui. Vamos franzir... Essa parte aqui, olha. Que é a maior, né? Que tem. Franzir. Até chegar, eu vou passar uma costurinha aqui rente. Mais ou menos de meio centímetro aqui, da borda pra cá. Aquela costurinha pra alinhavo, que eu regulo minha máquina no quatro e meio, tá? Que é bem soltinha. Vou franzir até chegar esse tamanho aqui, olha. Dessa lateral. Chegou esse tamanho, dessa lateral, eu passo uma costura, não é pezinho de máquina. Na hora que vocês dobrarem, vocês vão sentir a necessidade. Começa meio centímetro, olha, a costura, a partir dessa dobrinha aqui, aqui de baixo. Depois que franzir o outro lado, né? Que tiver tudo certinho. Começa aqui e vem seguindo com meio centímetro só a costura, não é um pezinho de máquina. Mais ou menos meio centímetro, tá? Também vocês não vão medir, ah, é meio centímetro, não. Menos de um pezinho de máquina. Na hora que vocês estiverem costurando, vocês vão sentir essa necessidade, tá? Então, eu vou fazer isso nas duas peças, ok? Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse franzidinho daqui. Olha aqui, eu já fiz desse. Observe como fica, tá? Aqui embaixo eu costurei exatamente por cima do risco e fica assim. Ela é aquela máscara que vai ficar com esse biquinho, tá? Esse é um detalhe, ela fica muito bonita. Olha, fica assim, tá? Eu vou passar uma costurinha rente aqui. É opcional. Quem não quiser, não passa que não vai alterar em nada. Isso aqui é opcional, tá? Essa costurinha que eu vou passar rente, rebatendo aqui nessa parte, tá? Então, observe como é que eu fiz isso. Eu tô aqui com uma linha amarela pra facilitar pra vocês, né? Dá pra ver. Olha, eu fiz essa costurinha com meio centímetro da borda pra cá, ó. Vim aqui em cima, eu não vou até o final. Eu deixo aqui em média um centímetro e meio, que é onde eu vou ter que costurar depois, né? Pra prender as duas peças. Então, aqui, olha, eu deixei essa parte, né? Aí, eu faço assim, ó. Eu venho com essa linha que tá por baixo, eu dou nó. Dois, dou três. Esse nó vai ficar bem, ó, pronto. Agora, o que que eu faço aqui? Eu vou simplesmente franzir até chegar desse tamanho. Olha, eu puxo aqui. É bem simples, gente, tá? Aí, a olho mesmo, eu tenho uma ideia de como... Olha, aí eu vou medindo assim. Ainda tenho que franzir um pouquinho mais. Pronto. Aí, só dobro aqui, ó. Olha, como é que fica. Essa pontinha aqui tem que ficar um pouquinho pra fora, pra poder a costurinha, quando vim de meio centímetro aqui, ficar certinho, igual aqui, ó. Assim. Vai ficar certinho aqui, tá? Então, olha, assim. Fica dessa forma. Aí, eu começo, olha aqui a aberturinha aqui embaixo. Costurar aqui com meio, medindo mais ou menos meio centímetro. E eu começo a fazer a costura, tá? Aqui, por exemplo. Deixa eu medir pra vocês, olha. Dessa aberturinha pra cá, eu começo aqui um meio centímetro, a olho mesmo. E venho fazendo essa costura até aqui. Essa costura de meio centímetro, até o finalzinho. Aqui, ó. Tá? E depois eu removo essa linha. Aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. E aqui, a mesma coisa, olha. Essa parte de baixo. Tá? Deixa dobradinha e eu faço uma costura por cima desse risco, como eu fiz na outra. Ok? Depois que eu fiz isso... Aí, nós vamos juntar... Tá? As duas partes, né? Deixando, vamos juntar duas partes. Eu vou mostrar pra vocês é melhor, tá? Fica bem melhor. Então, eu vou só fazer isso aqui agora e a gente já continua. Então, já fiz nessa peça amarela... Essa é a peça branca igual eu fiz na outra, né? Claro. Olha, fica assim. Já posicionei os elásticos, medi dessa base pra cá, menos de um centímetro, tá? E posicionei os elásticos. Fiz nas duas partes. Agora, nós vamos fazer isso, pra finalizar a peça. Colocar aqui, direito com direito. Olha, aqui é a parte de cima, marcação com marcação. Que é esses biquinhos aqui, né? Da parte do nariz. Tem essa... Ah, passei também a costurinha que eu falei pra vocês. Tá aqui, ó. É opcional, por favor. Inclusive, eu não passei dentro, tá? Só fora. Vou colocar aqui também. Costurinha com costurinha. É pra ficar tudo certinho. Aqui. E aqui na parte do queixo também. Só que na parte do queixo eu vou botar uma costura pra um lado, como sempre eu faço, e a outra pra cá, pro outro lado. Aí fica acima. Agora, nós vamos costurar começando por uma das laterais. Bem aqui, próximo, fechando aqui, próximo ao elástico, que essa parte aqui que ficou livre, nós vamos desvirar a peça por aqui. Então, nós vamos começar a costurar aqui pelo elástico, tá? Bota aqui, olha, como tava, direito com direito. E eu vou começar a costurinha aqui, com retrocesso, pezinho de máquina em toda a volta e termina aqui também, bem em cima do elástico. E essa aberturinha aqui é pra desvirar a peça, tá? E depois que fizer isso, que eu desvirar a peça, eu vou passar a ferro e vou rebater a costura como eu faço em todas, tá? Vamos lá, então. Vamos começar. Retrocesso e termina com retrocesso, um pezinho de máquina. Então, máscara concluída. Olha como ela fica bonita, fica muito linda essa máscara. Aqui. Aqui dentro. Tá? Agora, deixa eu medir aqui pra vocês. Doze centímetros. Essa aqui. Daqui pra cá. Quinze centímetros. Aqui embaixo. Doze centímetros. E aqui também, doze centímetros. Nas laterais, ficou seis... Cinco centímetros e meio. Gente, vai ter o molde M, tá? Também. Quem quiser aumentar, já expliquei. Mexe aqui, entendeu? Nessa parte. Tá bom? Então, eu vou colocar agora pra vocês verem como ficou essa máscara. Então, tá aqui a máscara. Olha o detalhe. Fica com esse biquinho aqui mesmo, olha. É um detalhe, tá? Mais as pregas. Aproveitem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se cuidem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.